A ETT é a empresa de trabalho temporário, depois tem a EUTT, que é a empresa utilizadora de trabalho temporário e tem o trabalhador temporário. Então, a ETT, o que é que faz a empresa de trabalho temporário? A empresa de trabalho temporário contrata, remunera e exerce poder disciplinar sobre o trabalhador, através do contrato coletivo de trabalho referente àquele setor de atividade, ou melhor, ao setor de atividade à qual a empresa cliente pertence. Certo? Por isso é que é importante que nós seibamos sempre qual é o salário que a empresa, para uma que não é da função, qual é o salário correspondente e é exatamente a empresa, a nossa cliente, a nossa parceira, que nos tem que passar essa informação. Ok? Senão, estamos a... Lá está. As coisas depois não funcionam. Depois aparece um ACT e então é que é o problemático. Isto aí é a UTT que recebe o trabalhador, ok? Exerce poder de direção e fiscalização sobre o trabalhador. Direção e de fiscalização. Só, única e exclusivamente. Quem paga, quem faz dos descontos, quem faz a gestão do seu salário, é a empresa de trabalho temporário. E aqui o recebe o trabalhador marca muitas vezes a diferença. Ok? É por isso que o trabalho temporário foi durante alguns anos o parente pobre deste ano de recursos humanos. Porquê? Porque as pessoas não valorizavam o trabalhador temporário. O trabalho temporário, cada vez mais, e isto eu posso vos dizer que cerca de 60% do universo de clientes que eu faço de clientes, 60% das empresas depois ficam com os colaboradores. E, muitas vezes, é exatamente na forma como recebemos o colaborador. Através de quê? Através de informação. Eu tenho que informar o meu colaborador sobre as condições do contrato. O que é que ele vai receber? Se vai receber os profissionais mensais ou não? O que é que são isso dos profissionais? Qual é o percentual? Eu tenho que explicar tudo ao colaborador. Ok? E tenho que fazer mais. Eu tenho que o enquadrar no seu posto de trabalho. Eu tenho que, se calhar, fazer uma filtragem daquilo que é a informação que ele tem que saber logo no primeiro ou segundo dia de trabalho e depois, ok, a formação que a empresa lhe quer lhe quer dar, à posterior, é diferente, eu tenho que fazer o acolhimento e aqui é o receber o trabalhador, tem a ver com o acolhimento, ok? Conhecer, no primeiro dia, conhecer a parte social da empresa, onde é a cantina, onde são os vestiários, isto é importante, isto é importante, saber, por exemplo, que o colaborador não pode levar a farda embora, ou melhor, não pode entrar, não pode passar na portaria com a farda, tem que passar com a sua roupa normal e só mudar de roupa nos balneários. Isto é importante, para que não haja ali depois situações de desinformação. O que tipo de empresas é que recorrem ao trabalho temporário? Por norma de grande dimensão, habituada a utilizar o outsourcing, um outsourcing, como gestão estratégica e como uma visão social moderna das relações laborais, ok? Eu queria dizer que existe uma diferença, vocês sabem, com certeza, alguns de vocês, uma diferença entre trabalho temporário e outsourcing. Existe uma diferença entre outsourcing e trabalho temporário. E outsourcing em termos de serviços e eu alocar o serviço de recrutamento e gestão a uma empresa. Isto é um outsourcing. Agora, a forma contratual com que eu faço pode ser em regime de outsourcing ou pode ser em regime de trabalho temporário, ok? Já está entendido? E outsourcing? O que é que é o outsourcing? O outsourcing é eu colocar lá, colocar no meu cliente, um determinado conjunto de colaboradores que me garantam a execução de uma tarefa ou de um conjunto de tarefas O que motiva as empresas a recorrer a trabalho temporário? A de quais custos se manda obra às reais necessidades da empresa? Está perceitiva, ok? E eu só posso ter custos com o pessoal? Ah está, esta é a dificuldade de quem gera de cursos humanos de provar à administração que nós tivemos lucro. O departamento de cursos humanos teve lucro. Porquê? Ou então conseguiu reduzir custos. Como? Como? Não é? Vocês sabem que isto não é? É uma ideia que eu acho que é perfeitamente geral. Os cursos humanos é aquele departamento que é um custo. Epá, os gajos nem deveriam existir. Não é? Ok? Mas nós temos que provar, provar por A mais B, que somos, que podemos aqui reduzir custos Através de quê? Através da flexibilização da nossa estrutura de recursos humanos. Ok? Agora, em que medida que o mercado influencia as organizações a recorrerem ao trabalho temporário? Estão a ver ali as diferenças? Ok? Antes, produzir para vender. Enfoque na produção. Vender o que produz. Enfoque nas vendas. Mas produzir o que se vende. Enfoque no marketing. Ok? Não interessa. Eu neste momento tenho que produzir aquilo que eu sei que se vende. Ok? As empresas com stocks completamente a abarrotar, com armazéns cheios, cada vez mais, ou melhor, já não existem. Já não existem. Ok? Eu tenho que... A minha empresa, e quem lhe direita, tem que ver o que é que eu tenho que produzir para ver que o mercado está a necessitar. Ok? Isto implica necessidades de uma obra variável ao longo do ano, ao longo do ano e com capacidades distintas. É aquilo que era antes a gestão e aquilo que é neste momento. Tenho aqui ao meu lado a doutora Carla Camilo e o doutor Manuel Navia. Antes de mais, em nome do ICET, gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui e na nossa instituição. Eu e o meu colega queremos fazer umas breves perguntas para um trabalho que nós estamos a fazer, se for preciso. Uma das perguntas é, acha que o público em geral tem a ideia correta do que é realmente o trabalho temporário? Para a doutora. Para mim? Neste momento, face à realidade que atravessamos no nosso país, julgo que as pessoas começam a ter a realidade, começam a conhecer a realidade mesmo do trabalho temporário devido à necessidade que têm. Doutora? Sim, obviamente que estamos num mercado que nos aponta para a flexibilidade e as pessoas, obviamente que, as empresas quando contratam, contratam sempre em regime de trabalho temporário. Existe essa, sempre não, mas existe uma tendência cada vez maior das empresas na contratação deste tipo, em regime de trabalho temporário e isso passa para as pessoas em geral, sobre as condições, sobre os direitos, sobre as suas obrigações também, quando estão assinando um contrato de trabalho, um contrato de trabalho temporário, em regime de trabalho temporário. Portanto, isso obviamente que cada vez mais é uma consciencialização, as pessoas cada vez mais percebem o que é o trabalho temporário. Muito obrigado, tem aqui mais uma. Acha que o Tratado de Bolonha, também para a doutora, veio beneficiar os jovens licenciados a optarem pelo trabalho temporário? O Tratado de Bolonha veio beneficiar, não só, não sei, eu julgo mesmo que a necessidade de utilizar o trabalho temporário não vem apenas com o Tratado de Bolonha. Se formos a ver um pouquinho atrás, a nível de tempo, vemos que os colegas que são licenciados e que não tiveram que passar por este processo de Tratado de Bolonha, também sentiram dificuldades na integração. Julgo que neste momento só mais sentidas devem dar toda a instabilidade que sentimos no nosso país. Aí sim, poderíamos então aliar as duas coisas. O Tratado de Bolonha não deve ter influências sobre o trabalho temporário. O trabalho temporário é uma ferramenta de gestão de recursos humanos, que independentemente do Tratado de Bolonha ou não, ela existe. É uma forma de flexibilizar custos, de diminuir custos fixos das organizações. Se agora existe o Tratado de Bolonha, antes existia licenciaturas com 5 anos e, portanto, ao fim e ao cabo, acaba por ir dar ao mesmo. Portanto, aqui tem que haver as pessoas e os estudantes, quem está a terminar as suas licenciaturas e os seus mestrados, tem que se mentalizar que, se calhar, convém ter alguma abertura para este tipo de contratação. Não significa que toda a gente tem que caminhar para este tipo de contratação, mas tem que ter alguma abertura e ter alguma disponibilidade para este tipo de coisas. E quem sabe, se através de um contrato também temporário não conseguem, boas colocações a seguir. Fiquei tudo assim. Ok, exatamente. Então, foi mais um seminário aqui na Faculdade do Ixeto. Mais uma vez, muito obrigado à Dra. Carla Camila e à Dra. Manola Vivo. E pronto, foi mais um seminário. Tchau.